A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Por interesse. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Porque eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção e explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agradecimentos. 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 Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RICN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política Educação, Prestação de Serviço RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Ao RCN Notícias Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho O RCN Notícias está no ar E vai trazer agora os seguintes destaques Secretaria de Saúde Confirma mais 72 casos positivos de covid em Três Lagoas O UPA passa a oferecer plantão odontológico à população Projeto vai distribuir gás e cartão alimentação Para 5 mil famílias de Três Lagoas O Secretário de Desenvolvimento Econômico Está confiante para que desta vez A UFN3 seja vendida Famílias que ocuparam a área da Prefeitura No bairro São João Protestam em frente ao Ministério Público Estadual A Prefeitura investe mais de 50 milhões de reais Na área da saúde No primeiro quadrimestre deste ano E cruzamento das avenidas Ranufo, Marques Leal e Rosário Congro Recebem semáforo Mais de 3 mil famílias recebem cobertores em Três Lagoas E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe Eu começo agora com o destaque do Flávio Veras Bom dia Flávio Bom dia Ana Cristina Hoje nós vamos falar sobre o projeto Junho Vermelho Além de outras ações que serão realizadas pelo Emosul Daqui de Três Lagoas Para incentivar a doação de sangue Tá certo Flávio Vamos agora com o destaque da Tati Simon Bom dia Tati Olá Ana, bom dia pra você Bom dia a todos Início de mês E daqui a pouco eu falo como vai ficar a conta de luz Bandeira verde para o mês de junho Os detalhes é daqui a pouco no RCN Notícias Quem chega com o seu destaque agora é o Rodrigo Lucas Bom dia Rodrigo Olá Ana, bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um aplicativo Que está chegando para facilitar o trabalho dos policiais No trânsito aqui de Três Lagoas É já já Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola Bom dia Isael Bom dia Ana, bom dia a todos No dia 2 de junho acontece uma importante palestra No mundo do empreendedorismo Com o famoso empresário aqui no Mato Grosso do Sul Senhor Mário Gazin Daqui a pouco eu trago todos os detalhes Inclusive para você participar dessa palestra É já já Tá aí daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando Trazendo informações aqui no RCN Notícias Seis e trinta e seis, seis horas e trinta e seis minutos agora Vamos conferir a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas E em toda a região Nesta quinta-feira a previsão é de tempo firme Com sol em boa parte do estado Com possibilidade de chuva de intensidade fraca A moderada na região sul Inclusive com eventuais tempestades acompanhadas de raios Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 16 graus E a máxima de 31 graus Em Paranaíba a mínima é de 21 graus E a máxima de 32 graus Em Aparecida do Tabuado a mínima é de 20 graus E a máxima de 31 graus Em Inocência a mínima é de 18 graus E a máxima de 26 graus Em Água Clara a mínima é de 20 graus E a máxima de 28 graus 6h37 agora Pois é gente A previsão então para esta quinta-feira indica chuvas fracas E moderadas em algumas regiões do estado Na região sul podendo ter tempestades e raios também Em locais isolados Já para o restante do estado a probabilidade é de tempo firme Com sol e variação de nebulosidade A mínima será de 13 graus em Ponta Porã E a máxima de 33 graus em Paranaíba E de acordo com o CENTEC Que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima As temperaturas no estado seguem aí É um cenário Esse cenário é em função de uma nova frente fria Que deve chegar aqui a Mato Grosso do Sul ao estado Aliado aí ao transporte da umidade vinda da Amazônia Em Três Lagoas a previsão mostra a mínima de 19 graus E a máxima de 32 graus Do que para Três Lagoas não tem previsão de chuva Para esta quinta-feira né gente Mas em algumas regiões do estado tem previsão de chuva Para esta quinta-feira Para outras regiões não Mas as temperaturas seguem assim né E logo deve chegar o friozinho né gente E por conta desse tempo mais friozinho Principalmente nas madrugadas, as noites É que a Secretaria Municipal de Assistência Social Aqui de Três Lagoas Iniciou a distribuição de cobertores Viu gente A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas Deu início aí ao processo de distribuição de cobertores Agasalhos para as famílias carentes aqui da cidade A Secretaria recebeu do governo do estado Mais de 3 mil cobertores E esses cobertores começaram a ser entregues para as famílias Através dos CRAS A Três Lagoense Dalvocê Bezerra Chegou cedo no CRAS do bairro Vila Verde Em busca de um cobertor É que desde esta terça-feira Todos os centros de referência de assistência social da cidade Estão distribuindo mantas As famílias de baixa renda Que fazem parte do cadastro único do governo federal Só que a dona Dal não deu sorte O estoque do CRAS já havia se esgotado E ela foi orientada a esperar pela chegada de mais cobertores Está eu desempregado, o marido desempregado Todo mundo Não consegui E os filhos? Tem filhos em casa? Não, só eu e meu marido E os dois pararam? Os dois pararam Está com dois meses, fazendo manhã Dois meses que eu entrei no marido e consegui sair, né? Mandaram embora, eu e meu marido A senhora veio aqui em busca de pelo menos um cobertor? Um cobertor E mãe vai ligar pelo zap, né? Quando chegar vai me ligar pelo zap Eles disseram que já acabaram os cobertores? Já acabaram, já chegou e acabou E como é que está esse período de frio em casa? Está difícil, né? É que não está muito frio Mas diz que o frio ainda vai chegar, né? Porque vai entrar no mês de junho, né? Um mês mais do frio, um mês de junho, né? Fazer o quê? Vamos esperar essa ligação É esperar, né? O cobertor que a dona Adalvoci tentou retirar Faz parte de um pacote com 3.038 unidades Enviadas pelo governo do estado a Três Lagoas É que com a previsão da chegada de mais uma frente fria E o inverno se aproximando Ações como essas têm ficado mais frequente O repasso aos moradores mais carente Está sendo feito gradativamente Como explica a diretora de apoio técnico Lidiane Ferreira Eles estão sendo entregues a todos os usuários Que estão em acompanhamento pelas unidades CRAS Centro de Referência de Assistência Social Aqui do município de Três Lagoas Nós temos seis unidades CRAS É só procurar o CRAS mais perto da sua casa Do seu bairro E se direcionar à equipe técnica Que estará realizando uma avaliação social E de acordo com os critérios estabelecidos Você será contemplado com o seu cobertor Foram entregues mais de 3 mil cobertores Pelo governo do estado ao município de Três Lagoas Aqui neste CRAS, onde nós estamos O CRAS Interlagos Que fica na região central da cidade 150 cobertores foram repassados para cá E pouco a pouco As famílias vêm até o local Para levar o cobertor E aquecer os dias mais frios Que estão se aproximando Todos os dias Equipes da Assistência Social Entregam as mantas para quem vai até o CRAS Ou leva diretamente na casa dessas famílias Ao todo, são 17 mil famílias inscritas no Cade Único E que devem ser beneficiadas com essa E com outras ações futuras Nós realizamos um processo licitatório De mais 4 mil unidades de cobertores Para que ninguém fique com frio na nossa Três Lagoas Todos os anos são entregues os cobertores Que nós lembramos que não são descartáveis Mas a gente sabe que o uso intenso das famílias Que muitas vezes utilizam esses cobertores Não só no inverno Mas usam também durante o outono E assim o gasto dele é um pouco maior Então durante todo o ano Nós temos esse atendimento Nas nossas unidades CRAS Que a gente intensifica no período de frio Considerando que o frio Não é muito comum na nossa cidade Então a gente sofre um pouquinho Com as temperaturas amenas E a gente não quer que nenhuma família Que nenhuma criança nossa passe frio nesse inverno Para se beneficiar, precisa estar inscrito no Cade Único A diretora da Assistência Social Destaca os requisitos para fazer parte Toda família que tenha Receba até três salários mínimos Tem direito a fazer o Cadastro Único do Governo Federal Que é a base de dados Que é utilizada para a ascensão Para ter disponível qualquer política pública Então essa base de dados do Cadastro Único É a nossa principal base de dados Também da Política de Assistência Social É só procurar o CRAS mais perto da sua residência E pedir para fazer o Cade Único Esses cobertores estão sendo entregues Também a moradores em situação de rua E quem quiser contribuir Pode doar roupa, agasalho ou cobertor Neste caso, precisa entregar a doação Em alguma das seis unidades CRAS da cidade Tá aí, né gente? Trabalho bacana, importante esse trabalho A gente sabe que tem muitas famílias Que às vezes não tem condições de comprar cobertores Às vezes falta agasalho E se você tem casa sobrando também, né gente? É importante fazer essa doação Vai até o CRAS mais próximo da sua casa No seu bairro, entrega lá Que o pessoal distribui para essas famílias carentes Para as famílias assistidas aí Nos centros de referência da assistência social Seis e quarenta e quatro Seis horas e quarenta e quatro minutos agora Vamos de informações do setor policial Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas O Rodrigo chega com informações do setor policial Rodrigo, bom dia pra você E quais são as informações? Pois é, Ana, bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Nesta manhã Você aí, que está acompanhando a nossa programação Você sabe que a gente fala muito Sobre a questão de lesão corporal contra a mulher Violência doméstica E olha Ana, ontem foi registrada mais uma violência Contra a mulher aqui em Três Lagoas Dessa vez na unidade de pronto atendimento Aqui da cidade de Três Lagoas O que que aconteceu? A vítima, ela deu entrada na UPA aqui de Três Lagoas E disse que ela teria sido agredida pelo ex-marido O que que aconteceu? O ex-marido foi na casa dela E a agrediu com a coronha de um revólver Ou seja, armado Além de agredir fisicamente Ainda agrediu ela Dizendo que ia matá-la e tudo mais Ela precisou ser atendida na UPA Quando ela chegou na UPA com esse ferimento Ela contou isso pra assistência social E aí, automaticamente, já acionaram A equipe da Polícia Militar Que foi até o local E registrou essa ocorrência Ela falou que ela estava tomando banho No momento em que esse indivíduo chegou Até a casa dela lá, alterado E aí teria desferido coronhadas na cabeça dela A Polícia Militar fez buscas Pela região ali do bairro Carioca Região do bairro ali da Unidade de Pronto Atendimento Porém, não conseguiu encontrar esse indivíduo Agora, o que a gente tem falado Sobre o crescimento no aumento Desses casos de violência doméstica Contra a mulher aqui em Três Lagoas Tá demais Você mulher que de repente está sofrendo violências Como esta, né? Você tem que tomar cuidado E ter a coragem de denunciar Porque o primeiro passo Para que a polícia fique ciente disso É que você vá até a delegacia E que você denuncie Só assim a polícia vai conseguir Colocar esses indivíduos na cadeia Que vem praticando esse tipo de situação Aqui na cidade de Três Lagoas Ana, uma outra situação Também aconteceu no bairro Carioca Foi a seguinte Um indivíduo Ele chegou em um restaurante Em meio às mesas do restaurante Com uma bicicleta Alterado E começou a gritar ali Olha, eu faço parte de uma facção criminosa E eu tenho que ser atendido primeiro E aí, o que acontece? O proprietário do restaurante Ali no bairro Diz que não ia atender Ele pegou Foi embora Mas antes ele fez aquela ameaça de praxe Ah, é? Você não vai me atender? Tudo bem Eu vou Mas eu vou voltar E vou voltar armado Aí o que acontece? O proprietário do estabelecimento Com medo Ele acionou a polícia militar Antes da chegada da polícia militar O indivíduo voltou ao local E aí começou a dizer Que teria que ser atendido Voltou a afirmar Que fazia parte Desta facção criminosa Aqui em Três Lagoas Só que ele se deu mal Viu, Ana? Os clientes que estavam ali no local Acabou pegando ele Dominaram ele Até a chegada da polícia O indivíduo foi encaminhado A delegacia E agora Não vai adiantar Ser de facção criminosa Não vai adiantar nada mais Porque está atrás das grades E vai ter que arcar Com essas consequências aí Ou seja Ele quis dar Uma carteirada Malvada ali Eu participo De uma facção criminosa E você tem que me atender Aqui no... Tá, tivemos probleminha no link O Rodrigo Lucas Trazendo informações Do setor policial Obrigada, Rodrigo Já já o Rodrigo volta Direto das ruas da cidade Com mais informações Seis e quarenta e oito Agora Seis horas e quarenta e oito minutos A gente muda de assunto E fala agora Sobre trânsito Viu, gente? Olha só Até que enfim, hein? Aleluia! Começaram a instalar O semáforo No cruzamento Das avenidas Ranufo Marques Leal E Rosário Congro Aqui em Três Lagoas O cruzamento Dessas avenidas Sempre foi palco De muitos acidentes De trânsito Inclusive com mortes fatais Por esse motivo A instalação de um semáforo Nesses cruzamentos Sempre foi reivindicação antiga Dos condutores E comerciantes Da região A empresária Glaucia Jarucci Tem um estabelecimento comercial Bem na esquina Das duas avenidas E já presenciou Inúmeros acidentes Inúmeros acidentes Nesse cruzamento É um sonho Que está sendo realizado A gente tem que agradecer Muito a prefeitura Municipal de Três Lagoas Junto com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro Porque isso daí É uma luta Não é uma luta De dia De mês Mas de anos Quantas mortes Nós tivemos aqui E agora Vem A realização Desse sonho Então assim Agora eu só vejo Já colocou o semáforo Já deu uma asfaltada Então agora É só ligar as luzes De tão esperado Esse semáforo Então nós temos Só que agradecer Nós comerciantes Dessa área Residência A população em geral Eu vejo assim Que é uma vitória Muito grande Para nós Três Lagoenses Nesse período Em que os semáforos Estão sendo instalados Aqui no cruzamento Da avenida Ranufo Marques Leal No cruzamento Com a Rosário Congro Requer atenção Dos motoristas Porque trecho Da rodovia Está interditado Os agentes de trânsito Inclusive estão Aqui no local Diariamente Para ajudar No controle Do tráfico De veículos Além da instalação Do semáforo Esse ponto Da cidade Também recebe Obras de pavimentação Asfáltica E rede de esgoto Por esse motivo Requer a atenção Dos condutores Que trafegam Pela avenida Ranufo Marques Leal E Rosário Congro Nós estamos aqui Nesse momento Está passando ali O esgoto Para fazer a drenagem Entendeu? Então assim Você vê assim Que cada vez Está melhorando E é isso que a gente busca É melhoras Para o nosso município Porque quem aproveita É as pessoas Que estão vindo de fora E nós Lógico Três Lagoenses Que estamos aqui Para desfrutar Dessa bela cidade De Três Lagoas Agora dá para trabalhar Com mais tranquilidade? É, agora a gente Não fica mais Tão inseguro Será que hoje Vai ter um acidente? Será que vai ter uma morte? Ou vai entrar Algum carro Dentro da minha empresa Num acidente? Então hoje Eu vejo assim Que a gente está trabalhando Com mais tranquilidade Assim Com mais Força Porque assim A gente sabe Que o problema Está sendo resolvido E resolveu Pois é Até que enfim Instalaram esse semáforo No cruzamento Da Ranufo Marques Leal Com a Rosário Congro Espera-se acontecer Acidentes Mortes Para depois Tomarem providências Mas enfim Está aí Sexta-feira Esse semáforo Deve ser ligado Seis horas e cinquenta e um minutos Agora Seis e cinquenta e um Gente Vamos falando sobre saúde Agora atualizando os dados Da pandemia Da Covid-19 Porque infelizmente Os casos de Covid Voltaram a ser registrados E a gente volta A falar diariamente Sobre essa situação Até para alertar A população Viu gente? Boletim epidemiológico Divulgado ontem Pela Secretaria Municipal De Saúde Aqui de Três Lagoas Revela que setenta e dois Moradores Receberam O diagnóstico positivo Para Covid-19 Atualmente Não tem nenhum paciente Internado Com a doença Aqui no município Com quase dois mil casos Confirmados de Covid Em cinco dias Mato Grosso do Sul Apareceu em uma pesquisa Da Fiocruz Como um dos estados Em potencial Com tendência A crescimento De contaminados Com a doença O novo boletim InfoGripe Da Fiocruz Mostra que a Covid-19 Já responde Por cinquenta e nove Vírgula seis por cento Dos casos de síndrome Respiratória aguda grave Com identificação viral Nas últimas quatro semanas Mantendo tendência De aumento no país Os dados mostram ainda Que os casos De síndromes respiratórias Que evoluíram para óbito Noventa e um por cento Dos que tinham Identificação viral Testaram positivo Para Covid-19 Em boletim No dia vinte e quatro De maio Mato Grosso do Sul Tinha quinhentos e trinta e dois mil Casos confirmados Da doença Painel do Ministério da Saúde Revela que até o dia vinte e nove De maio O estado havia um total De quinhentos e trinta e quatro mil E vinte e oito Um aumento de mil novecentos e oitenta Casos no intervalo De apenas cinco dias Uma média gente De trezentos e noventa e seis Novos casos registrados Por Covid-19 Aqui em Mato Grosso do Sul Infelizmente né Os casos de Covid-19 Voltaram a aumentar Em todo o Brasil Em todo o Brasil Aqui em Mato Grosso do Sul Também Em Três Lagoas Também né gente Infelizmente ontem Noventa e sete casos Confirmados de Covid-19 Isso gente Os casos em que as pessoas Estão fazendo o teste né Porque tem muitas pessoas Que não fazem o teste Tem muitas pessoas Que são assintomáticas Ou que estão aí né Com sintomas mais leves E acabam não procurando As unidades de saúde Eu até conversava Esta semana Com uma autoridade de saúde Aqui de Três Lagoas E essa pessoa me dizia O seguinte Você não imagina A quantidade de pessoas Que estão com a Covid-19 Em Três Lagoas E nem sabem né Só estão com sintomas Não procuram as unidades de saúde Não fazem o teste Então são os casos Que não são confirmados Aí é por meio do boletim Mas são muitos casos aí De pessoas com a Covid-19 Graças a Deus gente Que os casos estão vindo Com sintomas leves né As pessoas estão tendo Sintomas leves Por quê? Porque se vacinaram Se imunizaram contra a Covid-19 Então é graças a vacinação Que as pessoas não estão Esses casos não estão evoluindo Para óbito Para situação mais grave Então é como se fosse uma gripe né Assim as pessoas têm os sintomas Algumas tomam algum medicamento Logo melhora, passa Então por isso que é importante A vacinação Por isso que a gente reforça diariamente Você que não completou o esquema vacinal Procure a unidade de saúde A gente procura os postos de saúde Para tomar a dose da vacina Eu sempre digo aqui Que tem muita gente Que não concluiu Não completou o esquema vacinal Só tomou uma dose Não tomou a segunda A terceira dose Então procure se vacinar Porque infelizmente A pandemia não acabou Os casos de Covid estão aí Graças a Deus Nós não temos Nenhuma pessoa internada Mas a gente tem visto aí No Brasil No estado Que infelizmente Tem pessoas ainda morrendo Por conta da Covid Principalmente Pessoas idosas Viu gente Com comorbidades É importante também Os idosos se cuidarem E as pessoas também Se preocuparem com os idosos Evitar muito contato Com os idosos Nesse período Em que os casos Estão aumentando Estão crescendo Vamos ver Como vai se comportar Esse vírus A partir de agora Se fala já Numa quarta onda Da Covid Apesar que ainda não Foi confirmado Mas não está descartado Uma quarta onda Da Covid-19 E aí muitas pessoas Têm colocado Será que não foi muito cedo Acabar com algumas restrições Como por exemplo O uso da máscara Não seria hora De manter a obrigatoriedade Não a recomendação Hoje aqui em Três Lagos Por exemplo Só está É obrigatório O uso da máscara Nos postos de saúde Nas unidades de saúde E nos hospitais Fora disso Fora isso N lugar nenhum mais Então será que não seria Necessário voltar Essa obrigatoriedade Porque quando as pessoas Estavam usando as máscaras Até casos de gripe Estavam reduzindo Então aí vai de cada um também É importante as pessoas Se conscientizar Se você está com sintomas de gripe Fique em casa Use a máscara É importante Cada um também se proteger Cada um fazer a sua parte Para a gente não votar Aquilo que a gente já viveu No passado Alguns meses anteriores No ano passado E aí complica tudo Que a gente sabe Que afeta a economia Afeta uma série De serviços Então a gente precisa Ficar atenta E as autoridades De saúde Também em relação Ao aumento de casos De covid Seis e cinquenta e sete Agora Seis horas e cinquenta e sete Minutos Bom dia a todos Muito obrigada Pela audiência Para você que está Interagindo com a gente Mandando seu recadinho Seu bom dia Eu quero agradecer A audiência Da Noemi Medeiros Né Noemi Bom dia Obrigada pela sintonia Já mandou recadinho Para a gente aqui Né Noemi Muito obrigada Quem mais Mandou recadinho Para a gente aqui Através do Facebook Do JP News 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC E você pode comentar Também com a gente Através das nossas redes sociais E daqui a pouquinho Gente Nós vamos falar De um projeto social Muito bacana Que vai distribuir De graça Para as famílias Aqui de Três Lagoas Gás E também um cartão Alimentação Daqui a pouquinho Eu conto todos os detalhes A respeito desse projeto social RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação comercial e industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social Para quem mais precisa Tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas E projetos apresentados Discutidos e aprovados Os parlamentares garantem apoio E recursos Para todos os municípios do Estado Melhorando a qualidade de vida De quem mais importa O cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Empresário Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios Que você, empresário, tem à disposição E claro, uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Sete horas e um minuto agora Sete um E agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios O Gilbert Charnick Ele que é do Centro de Referência Esportiva aqui de Três Lagoas A gente vai conversar com a gente A respeito de um projeto social Fantástico E que a gente faz questão de divulgar Porque nesse momento aí em que as coisas estão tudo caro Que as coisas estão aumentando Os preços dos alimentos estão subindo A Petrobras está com um projeto social muito bacana Aqui em Três Lagoas Que vai atender 5 mil famílias Com alimentação e também gás Gilbert, bom dia Obrigada por ter aceito o nosso convite Para estar aqui nesta manhã E eu gostaria de saber um pouquinho a respeito desse projeto Seja bem-vindo Muito obrigado Quero também agradecer a toda a equipe da RCN Por essa divulgação Por todo esse trabalho feito Em referência ao Centro de Referência Esportiva Três Lagoas A cobertura de vocês, dos nossos trabalhos E realmente é um projeto de grande importância Um significado muito grande Para esse momento que a gente está vivendo aqui Em todo o país Ou seja, a dificuldade de emprego As pessoas em situação de extrema pobreza O aumento de pessoas em extrema pobreza Então é uma forma da responsabilidade social da Petrobras Através dos seus projetos Que já beneficiam crianças, adolescentes e jovens Com esporte, formação para o emprego e renda Para o trabalho Enfim, a questão da primeira infância Que a gente está trazendo Conseguimos trazer para Três Lagoas Esse potencial de entrega Para o atendimento dessas famílias vulneráveis Nesse momento Bom, então esse projeto vai beneficiar Cinco mil famílias com gás E um cartão alimentação Como que vai funcionar? Veja só Nós temos, na verdade, são dois cartões Um que são o que a gente chama O nosso Vale Gás Esse Vale Gás Ele é todo preparado De forma a que atenda a todos A questão de Tanto da segurança Ou seja As pessoas vão ligar Para os distribuidores Nós temos uma lista De quatro distribuidores Que foram selecionados amplamente A gente fez a abertura De um processo Para a seleção de todos os interessados E nós vamos entregar Quatro recargas A pessoa ainda não vai até Já quando receber o primeiro botijão Ela já tem um prazo aí De quarenta e cinco dias A cinquenta dias Para fazer a retirada Desse primeiro botijão Então, os cinquenta dias Vamos ter a segunda recarga Mais quarenta e cinco Cinquenta dias A terceira E até dezembro A última recarga São quatro recargas no total Quero destacar Que não é um programa contínuo É um programa de responsabilidade Social da empresa Que tem o apoio Do Centro de Referência Esportivo Que é um dos projetos da Petrobras Apoiados pela empresa Também da rede Salesiana A partir do projeto Gerando Futuro Que também é parceiro Nessa iniciativa Que também está fazendo Desse mesmo modelo Nesse mesmo processo E as pessoas também Irão receber Juntamente um cartão De alimentação Que são também Quatro recargas A primeira recarga Já vai estar disponível No dia da retirada Nas sequências Elas vão ser feitas As recargas Nas mesmas datas Do gás E do vale alimentação Qual que é o valor Do vale alimentação? O vale alimentação É de 120 reais A vantagem É porque As pessoas A escolha do vale alimentação É porque Não há uma exigência Por exemplo Que algumas Talvez dessas famílias Já sejam beneficiadas Por programas sociais Como a gente tem aí Diferentes programas sociais Da prefeitura municipal Programas sociais Do próprio governo federal Mas essa é uma iniciativa Que é complementar Então esse valor É justamente Para que as pessoas Possam adquirir itens Por exemplo Que normalmente Não estão Numa cesta básica Que são vegetais Que podem ser comprados Num supermercado Enfim Um leite Para criança Algo que seja Realmente especial Que vai ajudar A complementar Para que essas pessoas Tenham uma alimentação Saudável Possam também Ter uma diversidade Não apenas aquilo Que numa cesta básica Muitas vezes São apenas os produtos Que na maioria das vezes Necessitam de cozimento Esta é uma questão Então você tem o feijão Você tem o arroz Mas como é que você Vai cozinhar o arroz Como é que você Vai cozinhar o feijão Sem ter gás de cozinha E além de tudo Isso resulta Em muitos acidentes domésticos Em situações Muito difíceis Para as famílias E ao preço Também do gás de cozinha Que vem aumentando Esta é uma necessidade grande Que a gente vê Que a população tem Com certeza Certamente muitas pessoas Que estão nos acompanhando Agora nos ouvindo Deve estar perguntando Como eu faço Para ter direito A esse cartão A esse botijão de gás Porque a gente sabe O que você colocou muito bem As famílias estão enfrentando Uma situação muito difícil Tudo alto Inflação altíssima Alimentos caros Está cada dia mais difícil Para as famílias sobreviverem Principalmente quem tem Bastante filhos Mas na verdade Esse cadastro Já foi concluído Ele vai beneficiar As famílias Que já são atendidas Nos CRAS Exatamente Na verdade São famílias Que já estão cadastradas Que já tem o NIS Ou seja Um número junto De inscrição Junto ao CRAS Por isso é muito importante Que as famílias todas Façam esse registro Que esse é um registro Que enfim Você precisa ter Uma fidelidade Uma transparência Na entrega desse material E a gente está justamente Buscando as famílias Que estão mais necessitadas E também não adianta Apenas você Transformar o programa Uma situação Nós estamos É importante lembrar Nós estamos Num ano eleitoral Esse não é um programa Que tenha esta finalidade Ou seja Ele não está vinculado A candidaturas Ele é um projeto De responsabilidade social Então por isso Os CRAS São núcleos Da assistência social Que atendem As crianças Adolescentes Mães Famílias Com visitadores Então Há um acompanhamento Dessas famílias Então é esse É este motivo Especial Que a gente Selecionou a partir Dos seis CRAS E a gente está falando Em atender Cerca de 30 mil pessoas O que significa Quase 30% Da população No município É um programa Importantíssimo Convias Estritamente focado Nessa questão Da demanda E a necessidade Por isso Esse registro Junto ao NIS A distribuição Vai ser feita Nos CRAS E também Ele está vinculado A ação dos projetos A Petrobras Realizou Essas ações E a seleção Das organizações Para a distribuição Do GLP Em várias cidades Do país Mas em todas Asquelas Em que existem Projetos Apoiados Por ela Então eles Vêm através Dos projetos Com apoio Da Prefeitura Municipal Da Secretaria De Assistência Social No processo No processo De distribuição Do Prefeito Municipal Na divulgação Da Prefeitura O Prefeito Ângelo É uma pessoa Que tem Um cuidado Com essas famílias Então isso É muito relevante Mas fundamentalmente O que a gente quer É fazer com que Esse gás de cozinha Chegue Lembrando que A pessoa pode Fazer pelo telefone Ligar Para os nossos Quatro parceiros Que foram selecionados Para o GLP E fazer a solicitação Desde a sua casa É um programa Que tem um controle Pela documentação Então automático Porque o QR Code Ele é realmente Bastante seguro O que evita Uma série de Situações de venda De tentativas De Ah, vou comprar O cartão de fulano Mais barato Ou vou fazer isso Não é possível isso Porque isto É tecnicamente impossível A gente tem aí Um grau de Compliance Como se diz Hoje a palavra Da atualidade Muito significativo Para que realmente Chegue as pessoas Que mais necessitam Isso é muito bom E qual que é o valor Do investimento Para todo esse projeto Então É um cálculo Incrível São cerca Quase de 5 milhões De reais Que estarão Disponíveis Para a população Isso implica Que você vai ver Uma movimentação Trazendo receita Para os pequenos Fornecedores Para os mercados Para as famílias É realmente Um investimento Muito importante Para o município Para aquilo Mas sobretudo Para trazer Novamente O sorriso No rosto Dessas famílias Da mãe Poder esquentar Um leite Para uma criança Para preparar Uma mamadeira Enfim Das crianças Poderem praticar esporte Então muitos Desses beneficiários Já fazem parte Do nosso projeto Fazem parte Do projeto Girando o futuro Até eu queria saber A respeito Desse projeto social Por que Três Lagoas Tem sido beneficiada Com esse projeto social Como funciona Esse projeto social Da Petrobras Então Isso é um esforço Muito grande Que Enfim A Petrobras Tem um investimento Significativo É uma empresa Que tem Muitas questões Relacionadas A responsabilidade social E Três Lagoas É um dos municípios Que tem Uma Uma grande Uma grande Importância Para a Petrobras Nós temos a usina Termoelétrica Aqui A termoelétrica De Três Lagoas E a própria Termoelétrica Que faz todo um trabalho De responsabilidade social Além da compensação Socioambiental Nos elencou Como um dos projetos Mais relevantes Do país Então o centro De referência esportiva É hoje Uma referência Para a Petrobras Como um projeto De grande impacto Pelo atendimento Nas nossas metas No projeto Nós temos seis anos Aqui no ano passado Nós atendemos cerca De um projeto Anterior Antes da pandemia A gente atendeu cerca De quase quatro mil Crianças E a nossa meta Era mil E da mesma forma O Gerando Futuro Também tem Números indicadores Que dão Resultados Muito eficazes É uma empresa Que é de capital Privado E de natureza pública Mas capital privado Então todos os recursos São privados E vem exatamente Da competência E da qualidade Do trabalho apresentado E vocês trabalham Em parceria Então Trabalhamos em parceria Sempre a gente Quer somar Acho que essa é uma Uma das questões Mais importantes Para a sociedade civil É trabalhar em rede Por exemplo Nessa distribuição Todos os cadastros Foram casados Para você não haver Duplicidade de cadastros Então a gente faz Como um programa único Mas dividido Naquilo que é importante Para que cada um Atende grupos Espaços diferentes Do município E a gente está Atendendo o município Quase que integralmente Todas as comunidades Integralmente Com esporte Com educação Com lazer Com entretenimento No centro de referência Esportivo De 0 a 4 anos De 0 a 4 anos Atendemos crianças A partir dos CIs Com a Secretaria Municipal De Educação Na formação de professores Na formação de educadores Atendemos pais E mães Lá no centro Com ginástica Zumba Enfim Várias atividades E crianças E adolescentes Dos 4 até os 18 anos Com 32 modalidades esportivas E aí a gente tem E-games A gente tem jogos E brincadeiras Nós vamos agora Ter a semana do meio ambiente Que é uma questão Muito importante Para o país E também Uma situação Que aqui a gente tem Grandes impactos Por várias situações Que vivemos A gente vê o clima Como está Doido como está Então a gente está Trabalhando Toda essa questão De educação ambiental Temos remo E canoagem Temos esgrima E tudo isso É feito gratuitamente Está aberto É só chegar Nós temos No nosso site Na internet Centro de referência Ainda tem vagas Para esses projetos sociais? Tem vagas sim A gente está Como eu disse A gente tem Uma meta A cumprir Mas o nosso propósito É duplicar Esta meta Então a gente A nossa meta Para esse primeiro ano Era de cerca De 250 300 meninos Nós já estamos Com 500 E certamente Antes do final do ano Nós vamos chegar A mil A mil e quinhentos Meninos e meninas Jovens Adolescentes Para atender Pais, mães Crianças Na primeira infância Que maravilha A gente fica contente Em divulgar um projeto Assim É muito bom Falar no social Em ajudar as famílias Ajudar as crianças E a gente gostaria Que tantos outros projetos Assim Pudessem se tornar Realidades Porque assim Tiraria as crianças Das ruas Ajudariam essas famílias Em situação de vulnerabilidade Social Porque não é fácil O Brasil vive Uma situação bastante Delicada Nesse momento E às vezes Muitas famílias Sem condições De dar o que comer Para os seus filhos Então é muito bom E a gente faz questão De divulgar assim Esses projetos sociais Viu O Gilbert E o espaço aqui Está aberto Para quando vocês Precisarem divulgar Esses projetos Que é muito bom A gente faz questão De estar atendendo A comunidade De um modo geral Divulgando Isso é muito bacana E parabéns Pelo trabalho de vocês Imagina O meu agradecimento especial A toda a RCN Toda a cobertura Que vocês da imprensa Realizam A gente realmente Precisa e quer muito Que tenhamos Aquela quadra cheia Queremos formar Mais crianças E lembrando Não é A gente tem Um carinho muito especial Ele não é um programa Para pessoas Ou o centro de referência Esportiva Está aberto Para todos Da comunidade Não é um programa Para pobres Ou um programa Para quem tem Uma necessidade E a necessidade Que o país Passa hoje Advém de uma pandemia Advém de um processo Inflacionário Então Também não é Um benefício No sentido De Uma doação Simplesmente É também Um compartilhamento Eu acho que a gente A sociedade brasileira Precisa Rever conceitos E aprender Que a gente Só vai ser feliz Como seres humanos O dia que nós Compartilharmos Aquilo que a gente tem E compartilhar A gente faz Com educação Com saúde Com alimento Não é possível Mais você sentar A mesa E servir De tudo aquilo Enquanto pessoas Ao teu lado Estão passando fome E isso é uma coisa Muito importante Isso é educação Para a cidadania Isso é participação Isso é política De alinhamento Cultural e social Para um país Que precisa tanto E tem tanto Oferecer Para nós brasileiras Com certeza Giver Faço das suas palavras As minhas também Por mais projetos assim Obrigada Giver Pela tua participação Aqui no RCN Notícias Hoje falando Desse projeto Tão bacana 7 horas e 15 minutos Agora 7 e 15 Por falar em oportunidades Vamos ao vivo Com o Rodrigo Lucas O Rodrigo chega agora Com as informações Das vagas disponíveis Na casa do trabalhador Atenção Você que está desempregada Procura de emprego Rodrigo Lucas Quais são as vagas Para esta quinta-feira Bom dia Para você Bom dia Para administrativo Também duas Carpinteiro de obra São 10 oportunidades Eletricista de instalações De veículos 2 Mecânico São 3 oportunidades Motorista carreteiro E aqui eu faço o adendo Que motorista carreteiro Cresce a cada dia Mais as oportunidades Ontem nós falávamos 65 vagas Hoje nós temos 68 vagas disponíveis Para motorista carreteiro Aqui para Três Lagos E para a nossa região Operador de caixa Nós temos 3 oportunidades Tem também Trabalhador agropecuário Em geral São 10 E vendedor de comércio São 4 oportunidades Aqui para Três Lagos Vale lembrar Que existe um aplicativo Para você baixar Para que você possa fazer Então o seu cadastramento E lá você faz o seu agendamento E você já vem até A casa do trabalhador Aqui de Três Lagos Com o horário agendado É o MS Contrata Mais Para trabalhadores Você baixa no seu iOS No seu Android E lá você tem a oportunidade Também de cadastrar O seu currículo Enfim Como no site também MS Contrata Mais .ms.gov.br Barra Trabalhar MS Contrata Mais .ms.gov.br Barra Trabalhar No site Tanto o empregador Quanto a pessoa Que está procurando emprego Tem a oportunidade De se cadastrar O empregador Ele pode cadastrar A sua vaga Pode cadastrar A sua empresa E quem está procurando emprego É, tá certo Rodrigo 7h17 agora Gente, olha aí Bastante oportunidade De emprego Na casa do trabalhador Você pode Conforme o Rodrigo Estava dizendo Abaixar o aplicativo Para verificar Essas vagas E até mesmo Agendar Um atendimento Na casa do trabalhador Mas se você não tem O aplicativo E está com dificuldade Pode ir lá também Na casa do trabalhador Que o pessoal Ajuda vocês Com certeza Vocês serão bem atendidos 7 horas e 18 minutos 7 e 18 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias É, já já, gente RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você ACITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados Nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro Já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível É seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela Pela sorte Pela fé que eu tinha também De ganhar Que eu falei que eu ia ganhar E graças a Deus Eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou Nas lojas participantes A promoção Explosão de prêmios Só foi um sucesso Graças a você Explosão de prêmios Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos Fecharam durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Mato Grosso do Sul Cresce E as ações da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola Onde tem crianças e jovens no sul Tchau, tchau. 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 Vartos, que os professores também são excelentes, né? Muito bacana. E Dene Lino também está na audiência aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, mandando o recadinho. Muito obrigada pela sintonia. 7h29, a gente vai falando agora sobre a venda da UFN3, gente, porque a publicação da retomada do processo de venda da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui em Três Lagoas, a UFN3, para o governo do Estado é considerado uma grande vitória, viu, gente? Primeiro, pela continuidade do projeto e garantia do término da obra e completa, sem desvio da sua configuração inicial e ainda pela obrigatoriedade do uso do gás natural na manutenção de contratos por parte aí do fornecimento da Petrobras. A avaliação foi feita pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, o Jaime Verruck. A Petrobras publicou nessa semana novamente o chamado Teaser, que é o edital de venda da unidade de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas, a nossa UFN3. Como todos sabem, nós tivemos aí um destrato com a Acron, em função da Acron não ter estabelecido a construção da fábrica a continuidade. O governador Reinaldo Zamburge e eu, juntamente com a deputada Tereza, estivemos na Petrobras solicitando agilidade nesse processo de a publicação do novo Teaser. Isso aconteceu durante a semana, aonde a Petrobras publicou um novo edital de venda. Então, a partir desse momento, qualquer empresa interessada poderá se apresentar a Petrobras para fazer a aquisição. E o importante, o término da obra ficou estabelecido no edital que somente empresas que têm interesse em terminar a obra e operar a fábrica poderão participar. Isso é muito importante. Um outro ponto extremamente importante que foi solicitado, que foi incorporado no edital, é o fornecimento do gás. A Petrobras fornecerá o gás, se assim a empresa compradora desejar, ou ela poderá também ir para o mercado livre. Mas fica dessa forma a garantia do gás natural. Isso é uma questão extremamente importante porque as fases anteriores nós tivemos o destrato em função dessa preocupação do risco da não existência do gás. Lembrando que a EFRI 3 tem um potencial de representar 20% do mercado de nitrogenados no país. Então, vejam a importância dentro do plano estratégico de fertilizantes do Brasil de nós aumentarmos a produção principalmente nessa crise. Então, nós acreditamos que até o final do ano nós tenhamos um novo comprador. Aqui no governo do estado nós atendemos duas empresas interessadas e no próximo ano, assim que se fizer o contrato, o início das obras. Então, foi uma vitória para Mato Grosso do Sul da continuidade desse processo, uma parceria entre o governo do estado e a Petrobras. Sete horas e trinta e um minutos, sete e trinta e um, e a gente fala diariamente, né, a respeito do aumento do preço do combustível, gás de cozinha, alimentos mais caros, mas agora a notícia é boa, viu, gente, porque a conta de luz não terá nenhuma cobrança adicional em junho, viu? A gente confere mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Em meio a tantas altas, inflações e com tudo custando mais caro, o consumidor já não aguenta mais lidar com preços elevados e juros na casa dos 12%. Para amenizar o orçamento apertado, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz não terá cobrança adicional neste mês de junho e segue na bandeira verde. Na prática, isso pode impactar numa redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica. um alívio na casa do seu José Alves. Olha, está pesado, está pesado. Acho que teria que ter um insumo do governo, um incentivo do governo para melhorar, né? Pelo menos dar condições das pessoas terem a energia solar, pelo menos para o tempo do frio, por exemplo, tomar banho quente. Lâmpada eu costumo apagar, agora o ar condicionado eu não uso muito, mas minha esposa demais. Então, quer dizer, por tabela, tem que ceder. Para o aposentado João, a conta de energia elétrica tem pesado e muito no orçamento da família. Está salgada, essa está mesmo. Está pesando no orçamento da família? Puxa, vê como está, né? Esses dias, minha irmã estava querendo fazer até aquela, aquele aparelho que põe em cima da casa. É, isso mesmo. Isso que sai mais, o preço é melhor, né? Para ver se ameniza. É, claro. Qual que é o maior vilão na casa do senhor? São as luzes, ar-condicionado, chuveiro elétrico? Eu acho que para mim é chuveiro elétrico, né? Porque aquilo ali, todo mundo quer tomar banho dessa época, né? E foi quente? Quente. Até 15 de abril estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, a mais cara do sistema que adiciona R$ 14,20 a conta de luz por 100 kWh consumidos no mês. Desde então, deixou de valer a bandeira de escassez hídrica e entrou em vigor a bandeira verde acionada até hoje e que é válida durante o mês de junho. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares, um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido. O seu Nilson conta que o recurso é economizar de todas as formas. Por onde passa, apaga a luz acesa. Mas mesmo assim é duro, né? Agora entrou o frio e deu uma maneirada, mas no calor, ar-condicionado, como é que você faz? Mas se eu disser para o senhor que o grande vilão é o tal do chuveiro elétrico? também. E agora entrou o frio, junta, né? Quando está no calor, é água fria. Agora é banho quente. É. Eu até não é tanto não, mas o pessoal lá... Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a expectativa é que a bandeira verde permaneça até o final deste ano. 7 horas e 35 minutos agora, 7h35. Gente, ontem, famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João protestaram em frente ao Ministério Público Estadual. Com faixas e cartazes, famílias acompanharam do lado de fora, ansiosos por uma reunião entre o promotor e o advogado da prefeitura para discutir a ocupação da área do município no bairro São João. Neste mês de junho, completa um ano que essas famílias ocuparam esta área da prefeitura no bairro São João e há um ano, estas famílias aguardam uma definição do município sobre o futuro delas. O professor de História da UFMS, integrante do Movimento de Luta por Moradia, Vitor Wagner de Oliveira Neto, acompanhou as famílias em mais uma manifestação. É uma data importante porque depois de um ano que nós estamos comemorando, de certa forma, comemorando um ano de ocupação agora em junho, dia 21 de junho, nós completamos 12 meses de ocupação São João e só agora a prefeitura recebeu a gente. Decidiu receber a partir da mediação do Ministério Público do Estado, o promotor notificou a prefeitura e a prefeitura marcou essa data de hoje para receber o movimento, o representante do movimento, só que aceitou conversar tão somente com o advogado que é o colaborador do movimento que está representando. Então, nós estamos aqui à frente do Ministério Público acompanhando, né, esperando o que de novidade vem, né, para que o advogado venha falar para a gente qual é a contraproposta. Estamos com expectativa que a prefeitura apresente uma proposta efetiva para a solução do problema, que é moradia digna para a população. Marlene dos Santos é uma das ocupantes da área e também falou da expectativa diante desta reunião. Essa é uma reunião, né, uma audiência muito importante para nós do movimento, né, é uma reunião que a gente tanto esperou há um ano atrás e tanto correndo atrás conseguimos, né, depois de um ano mais conseguimos. Porém, não só eu, como 86 famílias estamos aqui hoje, né, aguardando uma notícia boa, que abre essas portas com uma caneta de ouro e dê uma notícia boa para todas as famílias. E vocês permanecem lá no local? Como que está a situação lá já há um ano morando lá? Olha, a nossa situação deu uma melhorada através até das ajudas que a gente tivemos, né, melhoramos os barracos, a nossa estadia está bem mais melhor do que no começo, que todos vocês até conhecem, que esteve acompanhando nós desde o comecinho, a nossa jornada, o nosso sofrimento. A gente estamos mais, assim, estabilizados no local. Não 100%, né, como está dentro de um teto digno para os nossos filhos, mas estamos mais estabilizados. E, infelizmente, esperando todos os dias que venha lá do céu uma notícia para nós. até então, né, as famílias ontem realizaram esta manifestação, esse protesto em frente à sede do Ministério Público Estadual, onde aconteceu uma reunião entre representantes aí do movimento, né, advogado do movimento e o advogado da prefeitura. A gente ainda não tem decisão a respeito aí desta reunião, inclusive estou em contato com o Lucas Bocato, que é o advogado do movimento, para a gente saber aí qual foi o resultado desta reunião ontem na sede do MP. 7h39, eu quero agradecer também a audiência do seu Hélio Benítez, que mandou para a gente aqui algumas fotos, inclusive, reclamando de esgoto vazando lá no bairro Jupiá. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo agora imagens, né, do esgoto transbordando a céu aberto, vazando lá no bairro Jupiá, direto, gente, isso acontece lá no bairro Jupiá. Direto, os moradores ali reclamam, a Sanissu vai lá, faz o reparo, mas é a mesma coisa de nada. A gente não sabe por que que isso tem acontecido com tanta frequência e os moradores lá não aguentam mais esse problema, né, esse transtorno aí de água vazando, esgoto vazando a céu aberto. Atenção, Sanissu, atenção a Dilso Bahia, que é o gerente regional da Sanissu em Três Lagoas, olha aí, ó, mais uma vez, problema de esgoto a céu aberto lá no bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas. 7h40, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a saúde aqui em Três Lagoas também, sobre o policiamento comunitário, temos mais informações já já. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas de Região. RCN Notícias Agora são 7 horas e 43 minutos, 7h43. Muito obrigada também ao José Carlos pela audiência, né? Já mandou um recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Obrigada, José Carlos, pela tua participação. A Maria Derlinda também na audiência, na sintonia. O Almir Lopes também está aqui comigo, já mandou um recadinho para a gente. O Aparecido Jesus também na sintonia, né? Aparecido, obrigada, viu, meu querido, pela tua audiência. A Margarete Lopes também, a Leia Santana, o Ribamar do Jardim Alvorada, muito obrigada pela sintonia. A Neuraci Vasconcelos também na audiência. O Pedro Paulo e a Dalgisa também aqui comigo, que já mandou um recadinho. A Lula da Fazenda Cássia também na sintonia, né, Lu? Obrigada pela audiência, minha querida. Pelo Facebook do JP News, da Cultura e TVC também, recebemos vários recadinhos. O Hélio Benites, né, seu Hélio? Tomara que o pessoal vai ir no Jupiá resolver esse problema do esgoto vazando, transbordando aí no bairro, né? Está complicado. diariamente os moradores ali convivendo com esse problema. O Ademar Monteiro também na audiência, a Lucimar Brito também na sintonia. Obrigada, viu, Lu, pela tua participação. A todos vocês, muito obrigada mesmo pela audiência. 7h45, a gente vai falando agora sobre saúde, viu, gente? Porque no primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas aplicou mais de 50 milhões de reais na área da saúde aqui em Três Lagoas. O montante representa 18 milhões a mais do valor previsto constitucionalmente. Os dados sobre a receita e as despesas da área da saúde de Três Lagoas foram divulgados durante a audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. A assessora de saúde, Bruna Queiroz, fez a apresentação dos dados. Exatamente. Hoje, nossa primeira audiência referente ao período de 2022, que é janeiro a abril de 2022, cumprindo a lei 141 de 2012, que fala que a gente tem que apresentar a produção, os investimentos que foram feitos na saúde neste período e as auditorias em curso também. Neste primeiro quadrimestre, a Prefeitura aplicou mais de 50 milhões de reais na área da saúde. Nesse primeiro quadrimestre, o município aplicou, acima do limite constitucional, que é 15%, ele aplicou 23% em saúde, um diferencial de aproximadamente 18 milhões a mais com saúde. Nesse quadrimestre, ele aplicou 52 milhões, sendo desse que foram 18 milhões a mais do que o limite constitucional necessário. Qual que é o valor previsto para o ano todo? Três Lagos sempre mantém essa média acima dos 15%, né? Ora, 23 até 27, 28%. Em períodos pandêmicos mais críticos, Três Lagos chegou a aplicar mais do que 30% do seu orçamento na saúde. Somente neste período, mais de 67 mil atendimentos foram feitos na atenção básica da saúde. Os atendimentos são diversos, né? Mas aqui nós destacamos bastante sobre a importância da atenção primária como porta de entrada e a produção dessas unidades. Resultado de janeiro a abril em 67 mil consultas realizadas na atenção primária, mais especializadas, né? UPA e assim por diante, mas a atenção primária especificamente, 67 mil consultas e a gente destaca esse aumento dessas consultas, o retorno aos atendimentos eletivos também, que é muito importante para o acesso à população. Um dos dados apresentados durante a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, que chama a atenção, é em relação ao número de pacientes faltosos para as consultas e exames agendados. O número é considerado alto de pessoas que marcam as consultas, seus exames, mas não comparecem no dia. O absenteísmo, ele é muito alto na nossa rede municipal e eu chego a dizer que ele é um problema de saúde pública, né? E ele impacta negativamente no nosso serviço. Em determinados atendimentos, sejam em consultas ou exames, o absenteísmo pode chegar a 50%, dependendo da especialidade ou do exame. E isso é uma perda, porque um paciente deixa de receber o atendimento porque o outro não compareceu ao atendimento, né? Se por um lado os pacientes não comparecem nas consultas agendadas, por outro, muitos reclamam que demoram para conseguir marcar uma consulta ou exame. A gente precisa entender esse absenteísmo como algo multifatorial. existe a questão da dificuldade de contato que a gente tem buscado agora novas estratégias para melhorar o contato prévio com o paciente para tentar reduzir esse absenteísmo. Então, a gente sempre pede encarecidamente quando o paciente alterar o número de telefone, alterar o seu endereço, que ele atualize junto às unidades de saúde para que ele possa ser contactado, né? E reduzir. Mesmo assim, o paciente que é contactado existe também dentro desse grupo um certo absenteísmo menor, mas também existe. Nesse primeiro quadrimestre, a Secretaria de Saúde distribuiu mais de 9 milhões de unidades de comprimido no município, atendendo mais de 50 mil pessoas. Nesse primeiro quadrimestre, mais de 9 milhões de unidades de medicamentos foram distribuídos que representam esses 9 milhões de comprimidos, frascos, um total de 54 mil pacientes atendidos por recebimento de medicação. É um número considerável? É um número bastante considerável. Uma cidade com 125 mil habitantes, 54 mil pacientes passaram pela rede e receberam algum tipo de medicamento do SUS nesse quadrimestre. Quase 50% da população de Três Lagoas, né? Isso inclui os não pactuados também? Tudo. A farmácia básica, que são os medicamentos, são padronizados, pactuados dentro das nossas unidades de saúde e aqueles medicamentos por demanda judicial, os não pactuados. De acordo com a assessora da saúde, as pessoas que quiserem ter mais acesso a respeito dos dados, dos investimentos aplicados na área da saúde, podem acessar o portal da prefeitura. Em relação a reclamações e sugestões, a assessora esclarece que existe também a ouvidoria do município. É uma agência pública e quem não pode estar presente hoje, ela pode acessar essa apresentação no site da prefeitura, esclarecer dúvidas, propor sugestões e melhorias. Além disso, nós temos a ouvidoria do SUS, pelo telefone 136 e pela ouvidoria própria do SUS aqui em Três Lagoas, que o cidadão, o usuário, ele pode procurar e levar a sua dúvida, a sua reclamação, a sua sugestão e até mesmo se relogio quando for pertinente também. 7h50 agora, 7h50 minutos. E por falar em saúde ainda, gente, desde ontem, a unidade de pronto atendimento básico aqui de Três Lagoas, a UPA, está atendendo, está oferecendo atendimento odontológico aos usuários do SUS aqui de Três Lagoas, O serviço é oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento do plantão odontológico será de segunda a sexta-feira das 7h às 13h e das 13h às 17h e no período noturno será das 18h às 22h e aos sábados e domingos das 7h às 19h. Que bacana, né, gente? Já passou da hora, né, de Três Lagoas ter um atendimento odontológico aí à noite, as pessoas que trabalham aí não têm tempo, às vezes sentem dor de dente no final de semana, não tem um dentista para atender, então a UPA também passa a oferecer esse serviço a partir de agora. 7h51, ainda sobre saúde, gente, com a chegada do inverno a gente sabe que o estoque de sangue diminui e é por isso que a rede do Emossu do Estado lança a campanha 2022, bate um bolão com o Doa Coração que tem o objetivo de incentivar a doação frequente. Além disso, a unidade de Três Lagoas também irá lançar outras campanhas neste mês alusivo aí a esse ato de amor. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Flávio Veras. Em junho, no país inteiro, são desenvolvidas campanhas alusivas para incentivar a doação de sangue que tem o Dia Mundial de Celebração ao Ato todos os dias 14 de junho. Em Três Lagoas não é diferente. A unidade do Emossu da cidade participa da ação estadual Bate um Bolão Quem Doa de Coração que tentará unir em ano de Copa do Mundo a paixão pelo futebol com o ato de doar. Segundo a coordenadora do órgão em Três Lagoas Karine Barros no dia 14 ele promoverá um café da manhã com sorteio de prêmios. Bem, é um dia especial dia mundial do doador de sangue em que nós vamos ter um café da manhã especial o slogan dessa campanha é Bate um Bolão Quem Doa de Coração então nós vamos ter algumas premiações alguns brindes na realidade que serão ofertados para os doadores como bolas em participação com cicrede canetas e outros mimos que os empresários da cidade estão nos procurando e nós também estamos buscando ativamente para ser parceiro e isso vai ajudar a implementar e aumentar o nosso estoque de sangue nesse dia especial aí. Segundo o Ministério da Saúde uma única bolsa de sangue pode salvar até três vidas. O Emosu também irá lançar o projeto Selo Conexão Emosu que tem o objetivo de reconhecer empresas que promovem campanhas internas para incentivar seus colaboradores a se tornarem doadores frequentes. Esse tipo de parceria é muito importante para a cidade pois devido a esse engajamento do setor privado e da sociedade civil ela vem registrando níveis considerados elevados nos estoques mas a coordenadora afirma que a doação tem que ser frequente pois ajuda outros municípios do estado. O Emosu Tres Lagoas ele tem uma uma missão como todo o Emosu do estado de aquilo que estiver sobressalente ou seja além do nosso estoque de mandar para Campo Grande e Campo Grande distribuir isso ao longo das cidades que nós temos a unidade de distribuição O Emosu Tres Lagoas a população e os órgãos a polícia militar a polícia civil o bombeiro tem feito seus papéis temos parceiros com amigos do bem também que vem fazendo campanha ou cidades que fazem campanha para manutenção dos nossos estoques A coordenadora ainda falou sobre outra novidade que é a realização de um exame de sangue menos invasivo para os doadores Novidade muito bacana em que nós estamos com equipamento que não fura mais o dedo do doador para fazer o teste do dedinho então isso é uma inovação os nossos doadores não precisam mais do medo de furar o dedo uma vez que isso também contempla a questão de biossegurança dos trabalhadores então o trabalhador que executa essa atividade no setor de pré-triagem também fica mais resguardado evita o contato com material biológico é importante gente fazer essa doação de sangue 7h54 e o tempo mudou entre as lagoas a neblina baixou como que o tempo está cheio de neblina tudo nublado né o Fernando agora pela manhã não estava assim do nada aí a neblina chegou chegando hein pois é Fernando Morais pois é Cristina bom dia pra você bom dia pra nossa audiência acordei hoje olhei pra fora não é Três Lagos será que eu dormi aqui fui teletransportado pra algum lugar eu fiquei de surpresa o Paulo me chamou pra ir ali fora agora dar uma olhadinha porque a hora que eu cheguei aqui tava tudo normal não estava essa neblina agora gente que neblina é essa hein é aliás parece que a gente tá em outro lugar é parece que não estamos em Três Lagos estamos em Gramado não sei será que é o friozinho chegando chegando com tudo tempo mudou 7h55 agora gente olha só e a Polícia Militar de Três Lagos tem realizado reuniões com os presidentes de bairro os presidentes das associações de moradores de bairro a ideia é identificar os principais problemas na área de segurança pública aqui em Três Lagos nesses bairros o Rodrigo Lucas conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar e traz as informações pra gente agora e visando uma aproximação com a comunidade a Polícia Militar aqui de Três Lagos tem realizado diversas reuniões com coordenadores das associações de bairros aqui da nossa cidade eu converso agora com o comandante Paulo que é comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagos comandante é importante essa aproximação da Polícia Militar com a população em geral no bairro o que foi discutido nessas reuniões em específico Bom, primeiramente cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo canal da Rede TVC nós realizamos uma reunião com as associações de moradores da nossa cidade no intuito de ouvir os anseios é a Polícia Militar mais próxima do cidadão mais próxima da comunidade e foi com esse objetivo de criar essa proximidade do cidadão ouvir diretamente do cidadão os anseios e os presidentes de bairros eles têm esse objetivo de o que? representando a sua comunidade levar as situações com relação a segurança pública que estão ocorrendo na sua região então foi realizado no dia 20 de maio certo? uma reunião com alguns representantes que estiveram ali presentes nós estiveram participando ali o presidente da União Três Lagoense de Associação de Moradores do Céus do bairro Paranapungá a senhora Angelita também que pertence a essa associação também presidente da Associação das Mães Unidas e a senhora Janete vice-presidente também da OTAN entre outros presidentes de bairros estiveram ali participando dessa reunião que foi muito positiva quais foram as principais demandas realizadas através desses coordenadores pedidos para a Polícia Militar certo é só lembrar que estiveram presentes ali as associações dos moradores presidentes do bairro Interlagos do bairro Colinos do bairro Vila Nova Jardim das Oliveiras Nossa Senhora Aparecida Primaveril certo? Montanini Maresias ok? entre outros bairros que estiveram ali presentes e nós pudemos ouvir entre as reivindicações maiores foi lógico a atividade de policiamento a presença de mais policiais realizando rondas no bairro nos locais mas também muita reclamação de som alto perturbação de sossego certo? Eu creio que essa é a campeã das ocorrências principalmente nos sinais de semana perturbação de sossego infelizmente ela nos sinais de semana é o maior índice de ocorrências nós é de perturbação de sossego som alto enfim também algumas questões específicas em relação a existência de boca de fumo né? como assim algumas denúncias e aí nós já colocamos a disposição 39 que é o nosso canal WhatsApp que a comunidade cidadão ele pode fazer a denúncia não necessitando se identificar ok? e também fizeram outras solicitações de policiamento específicas que nós estaremos assim de modo estratégico certo? realizando fazendo frente a essas demandas bacana né gente esse trabalho de segundo batalhão 7h59 gente e hoje quinta-feira o empresário Mário Gazin gente estará aqui em Três Lagoas para um encontro com empresários e empreendedores o repórter Isael Espíndola tem as informações os desafios no mundo do empreendedorismo este é o tema de uma palestra que acontece aqui em Três Lagoas por um famoso empresário no ramo de móveis eletrodomésticos o senhor Mário Gazin e um dos patrocinadores e incentivadores desta palestra é o Sindy Varejo de Três Lagoas bom sobre essa palestra eu converso agora com o Suede Torres do Sindy Varejo a importância dessa palestra para o comércio de Três Lagoas Bom, eu acredito que a experiência de um empresário com 68 lojas no estado de Mato Grosso do Sul deve ser importante para todo mundo porque, veja bem você administrar uma loja uma empresa pequena já é difícil imagina em 68 então nós vemos que o seu Mário Gazin é um empresário com uma ampla visão uma grande experiência e um grande incentivador daqueles que estão pretendendo entrar no ramo comercial então eu acho que a oportunidade é única e nós temos a satisfação de recebê-lo aqui no dia 2 de junho Compartilhar esse conhecimento também faz parte para que novos empresários também adquiram essa experiência já que nós estamos vivendo um mundo tão difícil nesse pós-pandemia Sim, eu acredito que a vinda do seu Mário Gazin vai trazer muita informação para nós nós devemos aproveitar toda essa bagagem que ele tem nessa vida de empresário dele não só no ramo do comércio como também como fazendeiro que ele é então em diversas atividades que ele atua vai trazer para nós as informações e a experiência de vida que ele teve para que nós possamos assim termos algum subsídio para aquelas pessoas que desejam entrar no ramo do empreendedorismo que tenha um pouco de sabedoria adquirida do seu Mário Gazin é muito importante Soed para participar aí desta palestra as pessoas interessadas devem fazer o que? Na realidade é só comparecer na EMS no dia 2 à noite e a doação de alimento não perecível de acordo com o panfleto que dá um ou dois quilos de alimento não perecível é só isso e nós convidamos a toda a população de Traslagos que participem porque é uma oportunidade única e vai trazer grandes oportunidades da pessoa saber aquilo que é importante para ele ser um ótimo empresário eu acredito que para nós é maravilhoso é uma pessoa que se dispôs a trazer para nós a sua experiência nós só temos que ser muito gratos a ele certo muito obrigado pelas informações lembrando que a EMS fica na avenida Júlio Ferreira Xavier 2705 e para participar como o próprio o senhor diz apenas basta doar um kit de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica muito bacana né gente uma grande oportunidade de conhecimento e hoje inclusive o Mário Gazinho vai participar do TVC agora a partir das 11 horas com Israel Espíndola oito e dois nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira quinta-feira nublada viu gente olha só eu quero agradecer o José Carlos na audiência do RCN Notícias aí pela Rádio Cultura FM fez esta imagem para a gente esse vídeo né lá no bairro Nova Três Lagos indo trabalhar na sintonia da cultura na sintonia aqui do RCN Notícias e olha só como que o tempo está nublado hein gente mudou do nada assim a hora que eu acordei de madrugada não estava assim não agora de manhã todo nublado a cidade olha só como que está o tempo em Três Lagoas hein tempinho gostoso né climinha bom oito e três já estamos chegando ao final do RCN Notícias muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias uma excelente quinta-feira para você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha esse carro incrível é seu muito feliz agradecer a Deus também pela pela sorte a fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas